Fala pessoal, Fer, Mosca, falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu estou aqui no Raider Z e eles acabaram de atualizar, tá? São duas da manhã, quase três horas da manhã. Eles acabaram de dar aqui uma atualização de Natal. Tá aqui a atualização deles de Natal, com uns eventos aqui pra fazer. Eu vou fazer alguns pra mostrar pra vocês os eventinhos de Natal. Do Raider Z. Aqui eu tenho que derrotar uma rainha. Aqui... Olha que engraçado. Aqui eu me transformo num bichinho e tenho que tomar cerveja ali, tomar umas brejas ali no bar da esquina, tá ligado? Eu achei bem bacana. Eu realmente nem tinha pensado nisso, mas é claro que eles iam fazer um evento de Natal. Os americanos adoram Natal, veneram Natal. Aí eu simplesmente chego aqui, aperto o 4, bebo minha cervejinha, olha lá. Trunks. Olha que legal, que bonitinho. Eu não entendi, né? Por que você transformar nesse peixe? Mas ok. É um peixe noel. Peixinho natalino. Subir na mesa e apertar o 4. Aí você bebe a cerveja com os caras. Bem bonitinho, uma coxinhazinha bem bobinha mesmo. Só pra dar uma brinques de Natal, vamos lá devolver e pegar as outras. Eu sou um peixinho gordinho. Olha que bonitinho como ele anda, né? Ele também tem umas skillzinhas, deixa eu ver. Aqui ele dá um oi. Aqui ele fala. Aqui ele dá uma bronca. Faz um bonitinho. Não entendi o que é isso. Tá aqui, mas ok. Eles quiseram fazer isso. Então, tudo bem, né? Vamos devolver aqui a quest. Ah, tá. Essas quest, elas dão itens, né? Exclusivos. Que você não consegue pegar, nem comprar, nem trocar, nem nada. Então, eu acho que são eventos diários. Então, vai ficar durante 24 horas só. Eu tenho que falar com ela de novo. Aí, ela mandou jogar uma estrela na árvore. Eu vou colocar a minha estrelinha. Olha lá, olha lá, olha lá, minha estrelinha. Ué, que bonitinha. Aquela ali é minha, hein? Aquela ali é minha. Sai, eu tô olhando uma estrela. Aham. Bonitinha. Vamos falar com a véia de novo. Quanto véia? Já fiz. Essa do presente eu não vou fazer, porque... Acho que tá meio bugada, porque eu não consegui. E agora, tem que fazer a parte da... Da rainha. Da Ice Queen. Ó, a gente vai tentar fazer a quest. Tinha um cara com a gente na parte, mas... Acho que bugou o dele. Não sei. Ah, tá. O cara não conseguiu entrar, porque tá num level diferente. Entendi. Tá certo. Aqui só pode ir level 10 ou 25, e depois é outro level. Ok. Vamos tentar matar a rainha. Meu Deus. Caracas. Meu Deus. Caraca. Que difícil. E os ursos, eles não ajudam muito. Nossa, já acabou a minha estâmina, mano. Nossa, eu tô só chamando o urso. Sou uma idiota. Caraca. Vamos lá, hein. Pelo menos ela não recupera. Ah, mano. Ela é level 10. Eu tenho que conseguir matar ela. Pelo menos são os ursos. Não, mas beleza. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Tá dando pra levar, tá dando pra levar. Ai, filho da mãe. Pronto, pronto, pronto. Matou o outro urso. São os ursos que estavam atrapalhando. Deixa eu ver uma poção aqui. Boa. Ai, que merda. Ai, meu Deus. Sai de mim. Ela levou 10, mano. Tá, é só fugir desse círculo que ela faz. Que ela transforma em boneco de neve. Bebeu mais uma poção. Aê, boa. Boa. Apanhei, hein. Cacilda. Boa. Boa. Vamos embora. Apenhar um gorrinho aqui. Cadê? Eu quero usar. Deixa eu ver se eu peguei. O gorrinho. Eu não peguei. Ah, eu pensei que eu tinha pego o gorrinho pra usar. Deixa eu ver. Pera aí. Use. Não, não peguei. Vamos sair. Vamos. Vamos embora. Até não é bagunça. Porque a galera acabou de descobrir isso aqui. E não é todo mundo querendo brincar no Natal. E aí. Tem mais evento? Vamos fazer, então. Vamos fazer nos eventos. Talk to the... Ah, não. É mesmo. Deixa eu ver. Não tem mais. Tem essa aqui que é de entregar aquele presentinho. que não é útil. Deixa eu ver se tem outro. O que é isso aqui? Christmas Stocking. Ah, só isso? Deixa eu ver aquele item lá que é o... Firecracks. Deixa eu soltar um pra ver como é que é. Ah, eu mandei um beijinho. Ah, meu Deus. Aqui eu solto a estrela. Ah, que lindo, meu 3. O que eu faço? Ah, que lindo, gente. Olha isso. E o 4? Eu faço o quê? Eu solto... Ah... Ou é uma carinha ou é muito escrito em japonês. Ah, eu não sei. Ah, gente. Foi esse, então, o vídeo. Eu trouxe só pra mostrar mesmo a... Aqui o evento de Natal. Que eu achei bem bonitinho, bem interessante. Eu gostei. E foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like favorito aí. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Já espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Deixa eu mandar um beijinho pra vocês. Olha lá, olha lá. Gente, deixa eu falar. Esse beijinho aqui, ó. É pro Denis, tá? Denis, beijo. Beijo, gente. Tchau. Galera, é o seguinte. Agora eu sou um boneco de neve. É... Eu tinha parado de gravar o vídeo já. Eu tava renderizando. Aí eu achei outra quest. Então, eu voltei pra trazer pra vocês. Então, boneco de neve. Uhul. Provavelmente eu não tenho que fazer nada interessante. Eu tenho que vir aqui. E fazer alguma coisa aqui. O que eu tenho que fazer? Um. Ah, eu falo um oi. Olha lá que bonitinho. Eu alegro a criança? É isso? Oh... O que eu faço com o dois? Olha lá. Eu dou um tchauzinho. Ai, gente. Listo, né? Ui, 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 ui. Dois. Tchau. O BR fica na minha frente? Ok. Ok. Ok, a gente... Vem pra cá. Oh, venha. Você tem outra quest pra mim, véia? Caramba. Have your fortune told. Onde eu tenho que ir? Ok. O que mais eu tenho que fazer? Tinha que fazer nada interessante. Hum, thank you. Have a good day. Ah, acho que agora acabou. Aí, pelo que eu percebi, eu recebi umas caixinhas. Deixa eu ver. Ah, esses vídeos eu vou perder quando acabar o evento de Natal. Então, eu vou usar. Esse aqui me transforma num boneco de neve? Uhul! É isso. Boneco de neve. Oi, gente. Que eu sou boba, né? Vamos ver as outras caixinhas que elas fazem. Vamos ver essa aqui. O que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, eu fico soltando glitter por aí? Ah, que interessante. Então, quer dizer que eu vou ficar soltando glitter agora. Glitter não. Sei lá, papel alumínio. Uhul! Vamos ver o outro. O que que é essa aqui? Ah! Ah! Olha, eu ganhei o meu... Eu ganhei. Ah, meu chapéuzinho de Natal. Ah, começou boba, gente. Ah, sei lá. Eu achei muito legal essas mudanças, assim, que eles fazem no jogo. Pra dar uma, né? Precisamos ficar na mesmice o tempo todo. Vamos ver. Tem mais uma caixa. Tem... Deixa eu ver essa aqui. Não. Tem mais essa caixa. Eu faço o quê? Ah, eu tenho a chance de receber montaria. Ou... Hum... Vamos ver. Eu recebi um necklace of passion. Dijon box. Pink... Ah... Ah... Ah, não deu. Não ganhei a montaria. Mir, mir, mir. Fê, fê, fê. Mas eu vou ficar aqui com o meu gorrinho de Natal. Vou ficar aqui brilhando. Então, agora, realmente, gente, foi o vídeo. E... Espero que vocês tenham gostado. Então tá, gente. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O que é isso?